Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira A TV Vaqueira está aqui para o Salgueiro, Pernambuco A gente está mostrando ali a parte nova de Salgueiro A gente está bem aqui no copo de cristal, vocês estão vendo Estou dando uma volta, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia E hoje eu estou cheio de problemas, mas estou aí fazendo alguns vídeos para todos vocês Estão sempre acompanhando a TV Vaqueira Olha, aí embaixo é o açude ali da BR, 232, lá em cima é o bairro do Mandacaru Olha que bonito ali as montanhas É a nova Salgueiro, Pernambuco, aquela parte nova dos apartamentos E as montanhas ali ao fundo estão bonitas hoje Um abraço gente, TV Vaqueira O Sertão se liga aqui, até mais